Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Fátima Ferreira e Cristóvão e hoje não pude gravar desde cedo porque teve reunião, mesmo de férias, dias de reunião a gente tem que participar, aí eu não pude mostrar para vocês a colheta dessa banana. Foi Paulo e meu filho que cortaram, carregaram, deixaram aqui já coberto e eles foram tirar, quando eu cheguei eles já tinham ido tirar na outra parte do sítio que é um pouquinho distante, agora para adiantar antes que ele chegue eu vou organizando aqui, como o sol já se escondeu eu já retirei aqui a lona que o dia está muito quente, viu pessoal? Se não colocar uma lona termina queimando a banana, aí Paulo cobriu direitinho o sol estava muito quente, aí agora cheguei, almocei e vou dar uma organizada aqui onde a gente vai colocar as palmas da banana depois de despencar e enquanto eu vou fazendo isso, estou aguardando Paulo. Paulo já chegou, Paulo já chegou, agora é uma correria aqui, já chegou com uma poeira danada, agora é retirar os galão d'água, como lá tem cacimbão, aí quando a gente vai retirar a banana, a gente já aproveita, já traz as águas, traz logo aqui para mim, para a Cris e vamos organizar tudo aqui para retirar das águas para depois organizar a banana. Aqui vai ser duas entregas, uma vai para o Rafael, essa aqui está aqui tiradinha já e que daqui a pouco a gente vai despencar, vou chupar uma laranja, o Paulo trouxe essa laranja porcão para mim, está quente, vou esperar um pouquinho para depois eu chupar, eu gosto de comer com bargaço com tudo, só tira a casca e ó, que fartura pessoal, a banana, dessa parte aqui eu vou retirar a anão, a caixão e a maçã, essa entrega dessa que está aqui no carro é para o penai e tem que ser ou pacovã ou prata, essas outras variedades elas não entram na entrega, aí vou retirar tudinho direitinho, depois a gente vai trazer uns outros cachos da Pacovã para completar aqui no carro, mas enquanto isso a gente retira tudo direitinho, esse coco é para o lanchinho daqui a pouco, o Paulo desceu nem almoçou, pessoal, eu descobri agora, o senhor já está já se escondendo, mas ele nem almoçou ainda, aí ele aproveitou, lá no sítio tem laranja, tem banana, é água de coco, então fome ninguém passa, né, claro que não alimenta igual um feijãozinho com farinha, com a carninha, que é o que mantém realmente da sustância, né, aí agora a gente está aqui retirando, separando, aqui não é para essa entrega, o restante ali a gente vai retirar, é só os mangarais organizar direitinho, que o senhor Rafael vai vir pegar amanhã, esse daqui vai para os alunos do município, para a entrega do PNAE, e o que a gente vai despencar é para comercializar nas feiras de produtos orgânicos, que é em Recife, tem várias feirinhas em Recife, em localidades diferentes, em Setúba, Nas Graças, em Boa Viagem, em Olinda, tem em outros lugares, mas depois eu procuro saber direitinho para dizer aqui a vocês, e inclusive a gente tinha um médico lá no meu postinho, que depois de um tempo foi que a gente descobriu que como ele mora em Recife, ele era cliente do seu Rafael, e consequentemente ele consumia os produtos que a gente produzia aqui, no caso a jaca, a laranja, as bananas, e assim, eu fiquei tão feliz quando eu soube, porque assim, é uma feirinha que já está, eu acredito, há mais de 15 anos lá no Recife, então já é bem conhecido, então pode ter certeza que se vocês compraram alguns produtores aqui, associados da Agroflor, que comercializa produto orgânico lá no Recife, então possivelmente tem alguém que já consumiu dos produtos que a gente produz por aqui, e também tem, não é só o nosso não, viu, tem vários agricultores aqui do município, que são associados à Agroflor, e que levam seus produtos, e os que não levam, repassam para os que comercializam, muitas pessoas produzem, mas não tem o interesse de, que é uma correria muito grande, tem que sair de madrugada, tem que ter transporte, entendeu, tem que ter uma variedade grande de frutas, hortaliça, produtos doces, essas coisas, aí não é todo mundo que tem esse interesse, aí mais tem um produto, repassa para quem comercializa lá, e o ciclo continua, né, então aqui a gente já deixou organizadinho ali no carro, já fizemos mais divisão, e vamos aqui para despencar as bananas, é, Paulo aqui, ele é tão rápido que ele ultrapassa eu e Cris na quantidade, porque a gente fica caladinho aqui, vital pessoal, não é, eu tirei o áudio porque tem questão de som que passa, e eu estou editando aqui o áudio que eu estou colocando no vídeo, mas assim, a gente fica mudinho quando a gente está fazendo esse processo, porque cada um vai contar a quantidade de palma, porque, é, na conta é assim, 50 palma, é, Paulo sabe fazer a sequência direitinho, mas a cada 100 palma é um milheiro, aí aqui, no caso aqui, a gente vai ter 2.500 bananas, então, nessa quantidade aqui, a gente tem que ter 250 palma, e, mas o trabalho pesado mesmo, é retirar e carregar, esse que a gente está fazendo aqui, a gente faz até a noitinha, a gente faz, é, é bem tranquilo, bem tranquilo, mas hoje, o pesado, o pesado mesmo foi Paulinho, que ele praticamente carregou tudinho, meu filho é Rojão, viu pessoal, eu digo a ele, eu digo, meu filho, estude, estude, porque é vida sofrida, viu, é vida sofrida, e através dos estudos, é, eles podem ter um futuro melhor, né, que eu acredito que seja, é, o desejo de todos os pais, incentivar os filhos a estudarem, a buscar uma vida melhor, que talvez a gente não teve essa oportunidade, e aí a gente incentiva para que eles consigam através dos estudos, e a gente está ali, todo dia, todo dia, martelando na cabeça, a gente tem aquele ditado, né, água, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, então a gente fica todo dia fazendo esse, é, plantando essa sementinha na cabeça dos nossos filhos, para que eles se dediquem mais aos estudos, para que eles busquem mais conhecimento, para que eles tenham mais oportunidade do que a gente teve, não que a gente esteja infeliz com a vida que a gente tem, mas a gente sabe o quanto é pesado, o quanto é muito sacrifício, e a gente quer que os nossos filhos tenham um futuro melhor. E, assim, ó, praticamente o dia já está finalizando, e aqui estamos nós concluindo a nossa tarefa do dia, que não tem prazer maior do que você plantar, cuidar, cuidar, e depois você vê o lucro de tanta dedicação, né, que fizemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.